Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. Esse joguinho que é um simulador de batalha de animais, mano, gigantescos, pequenininhos, tem de tudo nesse joguinho maneirão. E seguinte, cara, hoje é um vídeo muito especial porque, mano, finalmente eles lançaram o animal mais forte do jogo, cara. Antes dele, o Gorô era o mais forte do jogo, velho. O Gorôzão, o nosso gorila gigantesco. E reparem nisso, ó, 250 para comprar o Gorô. Mano, agora eles lançaram, velho, um dragão gigantesco, mano, que custa 400 de dinheiro, velho. Mano, esse cara é praticamente duas vezes mais caro que o Gorô. É, velho, deve ser muito mais forte que o Gorô, não é possível uma coisa dessa. Então, para testar, bora colocar o nosso super dragão. Olha, olha isso, cara, vejam com detalhes. Olha esse dragão, parece o dragão lá do Game of Thrones, velho. Vamos colocar o dragãozão contra o segundo mais forte. Olha a diferença de tamanho, cara. Gorô contra o dragão mais forte. A unidade mais forte do jogo, 3, 2, 1, foi lá. Olha isso, cara. Nossa, velho, como assim, mano? Olha o fogo, mano. Cara, ó, tô vendo pela primeira vez aqui com vocês, velho. Ué, tá dando volta? Que besta. Voltou. Mano, ele pega e ele agarra o do Gorô, velho, e tenta levantar. Ó, mas o Gorô não tá morrendo não, hein, mano? Vamos ver a visão do Gorô. Olha isso, mano. Caraca, velho, que épico. Eliminou. Eliminou o Gorôzão. E, mano, caraca, que unidade massa, velho. Mano, os caras imitaram, imitaram. Olha que massa esse dragão, velho. Olha esse cara aqui, mano. Caraca, mano. Seguinte. Mas vocês lembram que tinha outro dragão, cara? Na verdade, eu acho que nem era um dragão. O Ivern, pra mim, era um dragão. Mas, pelo jeito, não era um dragão. Vou colocar ele aqui. Olha os dois, mano. O nosso dragão é muito mais forte. Muito maior, né? E, pelo jeito, deve ser muito mais forte. Vamos testar os dois. Foi lá, hein? Câmera lenta. Câmera lenta. Olha isso, velho. Eliminou? Eliminado com uma rajada de fogo, mano. Olha isso, velho. Olha que lindo voando, mano. Desenvolvedores do Animal Revolt Battle Simulator. Vocês mitaram, cara. Mitaram demais. Seguinte, beleza. Vamos continuar lá com o nosso dragãozão maneirão. Não sei se vocês notaram, cara, mas tem quatro cores de chamas. Falta colocar a rosa, a verde e a azul. Vamos colocar eles contra flagelos. Oito flagelos, cara. O dobro. Vamos ver se eles vão ganhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito flagelos. E vamos ver o espetáculo de cores, cara. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Se você quer acompanhar essa série de Animal Revolt Battle Simulator. Foi lá, em câmera lenta. Vamos ver. Olha isso. Oh! Caraca, mano. Ó, lembrando que tem o dobro de flagelos, cara. Ih, um ali se lascou já, hein. Sim, não é, velho. Os flagelos agarraram o dragão. Só tem um solto. Agora o outro caiu também. Eles não estão conseguindo pegar voo. E eu acho que isso daqui vai ser uma desvantagem para eles. Ó, já morreu um. Ó, morreu. Vai morrer. Ó, conseguiu escapar. Mano, não morreu nenhum flagelo ainda. Morreu um só. Só tem dois dragões vivos, cara. Cara, sabe qual que é o problema? O flagelo consegue segurar. Olha isso, velho. O flagelo consegue segurar no dragão. E o dragão perde. O dragão perde do flagelo. Vamos fazer um teste. Vamos colocar um flagelo contra um dragão. Porque agora eu fiquei em dúvida, velho. Será que o flagelo ganha do dragão, velho? Foi lá. Ó, o dragão tenta agarrar o flagelo. Só que o flagelo agarra de um jeito que o dragão não consegue soltar. Olha isso. Mas eu acho que em um x1 o dragão ganha, velho. Ó. Olha isso. Visão do flagelo. Pegou. Mordeu na cabeça. Olha isso, cara. Olha o tanto de sangue que tá saindo. Eliminado. Conclusão. Um x1. O dragão ganha. Caraca, se perder esse também, velho. Cara, quero fazer um teste. Vamos fazer o maior dragão do mundo. Olha o tamanho desse cara aqui, mano. Olha o tamanho desse dragão, velho. Mano, fiz o maior dragão do mundo. Mano, quase o tamanho do mapa, hein? Mano, e vamos batalhar ele e o dragão contra um de cada dinossauro. Coloca, então, na equipe 2, um T-Rex, um espinossauro, um alossauro, um carnossauro, um criolossauro, um denissauro e um Velociraptor. Foi lá. Caraca, velho. Vai jogar tudo pra fora. Vamos ver. Um já foi eliminado. Um já foi eliminado. Caraca, mano. Tá mintando demais. Não dá nem pra ver nada. Tampou tudo na tela. Mano, ele jogou todo mundo pra fora. Tem algum vivo aqui? Vitória do Super Dragãozão. Seguinte, galera. Já que ele ganhou tão fácil de tudo esses dinossauros, que tal colocar ele contra um monte de dinossauro, cara? Vai um monte, cara. Cara, eu acho que vai travar esse tudo aí, velho. Caraca, mano. Cara, com certeza ele não vai ganhar. Não tem como, velho. Primeiro que vai travar tudo o computador, né? Cara, olha isso, velho. Só vou soltar, mas vai travar tudo, né? Não tem como. Olha isso, velho. Vamos ver quantos que ele vai eliminar. Não dá nem pra mexer muito, que tá travando tudo. Olha isso, cara. Ih, agarraram nele. Já era. Já era, já era, já era, já era. Seguinte. Tem como, cara. Não tem computador que aguente tanto dinossauro. Seguinte. Tira equipe 2. Vamos adicionar mais dragões. Só que do tamanho comum, né? A mamãe dragão e os teus filhinhos dragões. Contra uma hidra gigante e dinossauros, cara. Dinossauros. 3, 2, 1. Foi lá. Olha isso, cara. Câmera lenta. Será que os dragão vão ganhar ou não, velho? Falta tudo. Foi. A hidra tá tudo bugada porque eu fiz ela muito gigante. A hidra vai cair igual uma besta sozinha, velho. Cara, não adianta. Quando você faz um animal muito grande, ele fica tudo bugado, cara. E principalmente os animais que voam, velho. Eu acho que os dragão vão perder, cara. O dragão é bom, mas se alguma unidade pegar ele e puxar pra baixo, ele não ganha, cara. Já era. Vitória dos dinossauros. Seguinte. Tira tudo. Batalha final. Uma hidra. A hidra custa 200. Então coloca vezes 2, vezes 2. Visão, coloca bastante. E coloca ela aqui. Ela tá no mesmo preço, da mesma força que o dragão. Agora, ela vai soltar fogo também, velho. Aqui, aqui, aqui e no meio. Mano, uma hidra dragão. E contra o dragão. Cara, não, dragão vezes 1. Senão, vai dar tudo errado, né? Galera, foi lá. Mano, o fogo do dragão é muito mais eficiente. Vamos ver. Vamos ver quem que vai ganhar. Ih, caraca, velho. A hidra ganhou. Coloquei muita força nela, velho. Agora a hidra vai ser vezes 1. Vou colocar mais longe. E eu vou colocar o laser, cara. Laser vermelho. Um só, gigantesco. Cara. Batalha final. 3, 2, 1. Foi lá. Olha isso. Que vermelha lenta. Vamos ver essa batalha final. Ih, ela já atingiu. Já era. Já era pro dragão. Já era pro dragão. Só que a gente pode ir lá e turbinar o dragão também. Coloca 1 em cada asa, velho. Ele não vai voar. Mas vai ficar muito forte. Foi lá. Conseguiu voar, cara. Foi lá. 3, 2, 1. Voar. Quem vai ganhar? Mano, só falta... Quer ver cair, drama. Mano, eu não acredito que ele conseguiu voar. Galera, seguinte. Se você gostou deste vídeo, maneirão. Se você gostou da nova unidade, que é esse dragão, mano. Gigantesco, cara. Gigantesco, gigantesco. Deixe o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Caraca, velho. Muito obrigado por assistirem. Ah, aquele abraço. Olha isso. Olha isso. Vamos ver até o final. Soltou. Que... Mano, que batalha épica. Eu acho que o azul vai ganhar. Aquele abraço. Valeu. Mano, último. Eu não tô dando tchau ainda. Vou ter que fazer a batalha final, velho. Não tô dando tchau ainda, cara. O vídeo vai ficar longo. Mas eu tenho que fazer essa batalha. Todos os dragões, cara. Um contra o outro. Olha isso, velho. Foi. Lá. Ó. Olha isso daqui, velho. Olha essa batalha. Vamos ver o que vai ganhar. Vamos ficar só observando. Um já voou pro Beleleu ali. Mas não haja computador pra aguentar uma batalha dessa, velho. Ó, um tá caindo igual um besta ali, ó. Será que o verde vai ganhar? Vitória do... Verdão. Madeirão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até o final, comente... Dragãozão. Dragãozão é a nossa palavra secreta. Deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem aqui, eu respondo a todo mundo. Valeu e... Tchau! 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 Tchau.